Música Telefone, deserto, e os homens é impossível lá Para voar me gelar, passando e só de chorar Fica aqui por rio, mensagem da rua, me dou a família Afinal, só te alemensagens do marido, coisa mais Ai, como doí Ai, 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 ai Telefone, deserto, ai, mulher, ai, que nem caixão Quando o homem mexeu na paia trombose, acabarmos com ouro Isso é xerua Ai, 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 ai Contra ae Ai, ai, é sojada Ai, ai, ai Ai, Renan só tá estraga What's up, Instagram? Tá estraga Facebook? Tá estraga Tele Onun P ними foi seu mesmo E quando ela dá a lagueira for Toda vem o verso mesmo E descobri contigo do meu fone Fale-me as conversas e eu ouço Vou descobrir contigo do teu fone E as tuas mensagens eu ouço E eu fico online Pra ver se ela tá online E eu quero saber Confiando na fala Telefone da fita Quandoända me deixa ela Que ai tromba até acrescada Para morrer E sou sua sora E sou sua sora E sou sua sora E como sua sora E sou sua sora E ai E ai Bem, será desse amor? Uma vida para não te amar Bem, será desse mentira? Uma vida que fomente Bem, será desse amor? Uma vida para não te amar Bem, será desse mentira? Uma vida que fomente Mentir Ai, 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 ai